Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, além da notícia. No vídeo de hoje nós gostaríamos de falar sobre uma ação que tramita no Supremo Tribunal Federal. Primeiro, a ação do governo do estado do Piauí que pede ao Supremo Tribunal Federal autorização para usar 30% dos recursos dos precatórios do Fundef. 1 bilhão e 600 milhões de reais, 30% totaliza cerca de 570 milhões de reais. Em ações de combate à pandemia, o governo alega, para tanto, que enfrentou dificuldades com o recuo das receitas próprias, da arrecadação própria, a própria crise sanitária que, segundo a argumentação do governo, pegou o estado de jeito, pegou o estado de surpresa e, de repente, é necessário que haja um reforço aos cofres públicos nesse momento da pandemia. Daqui a pouquinho eu vou dizer o que é que eu penso sobre essa questão. da utilização desse dinheiro, do Fundef na saúde. Ele alega que o dinheiro não estava dentro do orçamento, portanto, esse repasse do Fundef, portanto, não existiria uma obrigatoriedade para a aplicação no setor educacional. Mas é claro que isso é a argumentação do governo, vai ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Já foi feito, inclusive, o sorteio. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. E é claro que existe o combate a essas argumentações para que o dinheiro seja usado na área de saúde. E é evidente que a Federação dos Trabalhadores, Confederação dos Trabalhadores na Educação, é um órgão nacional que reúne todos os sindicatos, todas as associações, todas as entidades que representam os trabalhadores na educação do Brasil inteiro. Então, é evidente que eles fizeram uma análise não apenas da peça proposta pelo governo do estado. Eles analisaram também a realidade que nós estamos vivendo aqui no Piauí em relação ao governo, em relação à aplicação dos recursos, que a gente sabe que hoje existe um problema muito sério, não só na transparência, mas na aplicação das diversas receitas que o estado tem. Basta ver o monitoramento que é feito pelos auditores do Tribunal de Contas do estado, que não tem nada a ver com o pleno do Tribunal de Contas do estado, uma vez que a maioria dos senhores conselheiros se comporta como se nós tivéssemos ali um tribunal de faz de contas, e isso é lamentável. Mas a realidade é essa, é que a Confederação observa, por exemplo, o escândalo Topic como exemplo de má aplicação dos recursos públicos, de malversação dos recursos públicos. cita a ação da Polícia Federal na residência do governador, a ação da Polícia Federal no gabinete da primeira-dama e deputada federal, Rejane Dias, porque ela foi secretária de Educação do estado do Piauí, foi sob a sua gestão que ocorreram os maiores escândalos e maiores desvios de que se tem notícia na história da educação piauiense. E eles também atacam essa questão de que o estado teve um recuo, teve uma perda, o governo alega que foram perdas de 274 milhões e 200 mil reais, deixou de arrecadar, deixou de crescer a receita própria em função da pandemia. Mas aí a Confederação alega, além da questão Topic, além das investidas da Polícia Federal, que houve ação emergencial do governo federal, repassando recursos de mais de 300 milhões de reais para o governo do estado, através de uma ação conjunta com o Congresso Nacional. E todos se lembram que, inclusive, os servidores públicos, eles hoje não poderão receber aumento até o final do ano que vem, até dezembro de 2021, exatamente porque os recursos que seriam utilizados para conceder-lhes esse aumento, foram utilizados nos repasses emergenciais para os estados e municípios. Inclusive, o Piauí coube essa quantia que nós acabamos de mencionar de mais de 300 milhões de reais. Sem contar que o Piauí também teve a suspensão dos pagamentos da dívida pública com o governo brasileiro, durante o período em que durara a pandemia. Ou seja, desde março, por força de decretos governamentais, tanto da União Federal quanto dos estados, no caso do estado do Piauí, o estado está desobrigado de pagar a sua parcela da dívida, que corresponde a um valor de cerca de um bilhão de reais ao longo de todo o processo. Nós já estamos há mais de cinco meses vivenciando esse quadro dramático da pandemia e o governo, ao longo de todo esse período, teve suspensa a sua dívida. Não foi uma coisa atribuída a todo mundo. Você observa que se você está devendo alguma coisa, você tem que continuar pagando. Está devendo uma prestação, tem que continuar pagando. Água, luz, telefone, todas as suas obrigações. Os seus impostos, houve apenas um recuo no prazo de abril para junho, mas todos que declaram imposto de renda tiveram que cumprir sua obrigação com o fisco. Enquanto isso, aos estados e municípios coube exatamente essa facilitação de suspender os pagamentos da dívida e, nisso, a confederação também ataca e ataca muito bem. Também defende que os recursos, embora não sejam recursos orçados este ano, não estejam no orçamento geral do Estado para 2020, eles entraram porque o Estado conseguiu uma autorização do próprio Supremo Tribunal Federal em função de uma ação que já vinha tramitando desde 2015, 2016 e há também aí um caso nebuloso nessa liberação. Porque o que foi divulgado aqui no Estado do Piauí e sempre o que o governo divulga, eu acho que quase 100% daquilo que o governo divulga tem uma pitada de mentira. Não é à toa que o governador é conhecido por exagerar ou por faltar com a verdade. Mas o fato é que essa liberação ocorreu fora do orçamento e, por isso, o governo acha que não precisa utilizar os recursos integralmente na educação. Mas aí a confederação chama a atenção de que os recursos do FUNDEF, do Fundeb, da educação são recursos carimbados para serem aplicados no setor educacional. Assim como os recursos do setor de saúde também são carimbados para serem aplicados de maneira específica no setor de saúde. Mas o fato é que esse caso tenebroso, nebuloso que eu acabei de citar, diz respeito a um contrato que o governo do Estado tem com a Fundação Getúlio Vargas e não é um contrato de assessoramento para essa questão do programa, suposto programa Educar Piauí, que eu nunca nem tinha ouvido falar nesse programa. O governador disse que esse programa foi gestado há vários anos. Outra conversa afiada. Mas a Fundação Getúlio Vargas está cobrando do governo do Estado uma conta de R$ 74,2 milhões, que seria uma consultoria, esse valor a título de honorários por essa consultoria para a liberação do dinheiro. quer dizer que é a Fundação Getúlio Vargas a grande responsável pela liberação do dinheiro e não a Procuradoria Geral do Estado e não o governo do Estado e não a Secretaria de Educação e não os técnicos do Estado, que já são pagos para fazer esse trabalho de conseguir recursos para o Piauí. Quer dizer, o Piauí está pagando duas vezes. Primeiro porque já paga o governador, os secretários, os técnicos, auditores, etc., procuradores para liberar esses recursos que podem aparecer de maneira excepcional. E agora paga mais esse montante de R$ 74,2 milhões para a Fundação Getúlio Vargas, que inclusive teme, acho que pelo histórico do governo, pelo histórico do governador, teme ser ludibriada e cobra uma providência do governo no sentido de dizer quando vai pagar, em que circunstâncias vai pagar e pede também que se houver um novo acréscimo de recursos a esse montante do Fundef que seja acrescido também na sua comissão de 4,75% em cima do montante que perfaz exatamente esse valor de R$ 74,2 milhões. Quer dizer, o governo, ele não tem o dinheiro para atribuir os valores, os percentuais que são dividos aos professores, que devem ser aplicados na recuperação das escolas. Nós temos mostrado lá no tonyrodrigues.com.br uma série de casos, inúmeros casos, de escolas que estão em verdadeiros pandarecos. É lamentável. Existe uma escola em Barras, a escola Gervásio Costa, que o pátio central, o teto do pátio central, está sendo amparado por uma escora de madeira. As escolas em Floriano, em Picos, em União, em Parnaíba, quer dizer, em praticamente todo o estado do Piauí, as escolas da rede pública estadual se encontram em ruínas e o governo ainda se dá ao desplante de fazer o pagamento desse montante, a contratação obscura, a contratação obscura, porque para fazer esse caso chegar à luz dos olhos de toda a gente, vai ser preciso uma grande e prolongada investigação jornalística, sem dúvida. Pessoal, o governo alegou que no programa Educar Piauí, que é esse programa de investimentos na educação, vai contar com o amparo dos três poderes, e mais o Ministério Público do Estado, Poder Executivo, Poder Judiciário, Legislativo e Ministério Público do Estado, com o objetivo de fazer uma comissão e essa comissão acompanhar a execução do programa. A execução do programa Educar Piauí, quer dizer, o governo não confia e sabe que o povo não confia e fica querendo se utilizar da confiabilidade que ainda existe em cima de outras instituições que eu acho que por conta da própria condição do Estado do Piauí é muito pouca. Então eu acredito que quer dividir responsabilidades que são exclusivamente sua, porque já existe o Tribunal de Contas do Estado para fazer o acompanhamento. Cada secretaria já dispõe da sua estrutura técnica de auditagem das contas públicas e das obras públicas para fazer o acompanhamento. Creio eu que essa providência não tem outra senão a finalidade de comprometer instituições como o Poder Judiciário e o Ministério Público, uma vez que a Assembleia Legislativa quase na sua totalidade já está comprometida com esse plano nefasto do governador de dominar a política do Estado ad perpétuo e utilizar-se dos recursos públicos em benefício próprio e de grupos políticos, porque não há quem me tire da cabeça a ideia de que essa tentativa de jogar quase 600 milhões de reais do Fundeb para o setor da pandemia é para fazer gastos sem licitação e com esses recursos utilizar na campanha eleitoral que se avizinha sabe o cidadão que me ouve a cidadã que me ouve que os recursos destinados ao combate à pandemia não passam pelo crivo do procedimento licitatório que o governo considera que é uma burocracia exagerada o cumprimento da lei. Então é isso. Se você gostou do nosso vídeo deixa aí o seu gostei se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues Além da Notícia.